Mas o que eu tenho que fazer nesse jogo, Phelps? Você tem que estudar os SSP? Não, a gente vai... Ó, seguinte, a fundação deu todo merda e explodiu. E a gente vai ter que tentar escapar, porque a gente é aquela pessoa que serve de cobaia. Ah, mano. Então, a gente vai tentar escapar. Mas a gente vai conseguir escapar? Óbvio que não, mas a gente vai zoar muito e tentar chegar o mais longe possível e descobrir vários. SSP legal. Entendi. Entendeu, entendeu? Não tem Portuguese Brazil? Nope. Ah, mano. Fogo bosta. Tá, como é que eu... Ah, é aqui, ó. Como que eu jogo? Tá, ó. Eu vou chamar vocês, tá? Putz! Botei meu jogo em chinês, mano. Peraí. É, parece que tá funcionando. É foda, né, mano? Esparrama. Eu vou... Eu vou deixar minha casa fantasmagórica, eu acho. Convidar pra sala. Calma, só me dá um minuto, Phelps. Eu vou desligar algumas luzes aqui. Vai entrar no modo terror? Vou entrar no modo terror, exatamente. Vai entrar no... Quê? Nada. Nada não. Mas não é de terror, não? Não. Mano, vocês têm que falar sério pelo menos uma vez na vida de vocês. Não vai ser hoje. Tá bom. Ah, mano, meu jogo tá travando. Você colocou Borderless, Window Edge Mode? Não. Fecha e abre Borderless no Window Edge Mode, que aí vai funcionar perfeito. Window Edge Mode no Borderless. Tá. Isso que eu falei. Então... Tá bom. Onde fica a minha câmera? Tá bom. Tá bom. Deixa... Eu acho que eu deixei na direita em cima mesmo. Então, vou deixar na esquerda. Direita em cima. Se eu volto o padrão... Você é do contra, então. Não. É porque a minha direita em cima tá na tela do Zelda e a tela do Zelda tá apanhada, mano. Daí... Ficou ruim. Tá tudo bem. Não tem nada demais. Tô te ouvindo, Phelps. Ah, é porque eu tô falando por dentro. Tô falando duas vezes? Tá um pouco, mas tá bem baixo. Relaxa. Tá baixo? Então, óbvio que você vai escutar nesse voo dentro do jogo. Alô. 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 Tá melhor agora? Alô. 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 Mano, é porque o meu volume do jogo tá baixo, entendeu? Ah... Mas tá suave. Você não tá me ouvindo, não? Eu tô escutando, tô escutando. Tô escutando. Qual que é o push to talk? Quero usar push to talk. Sabe o botão? Puta que pariu. É V, eu não sei. Deixa eu ver. Settings. Voice. Puta, eu vou ter que voltar lá pro menu, Phelps, pra descobrir o botão. Vê lá, vê lá. Vê lá. Conseguiu, hein, mozão? É, eu tô colocando, parou na barra de carregar e não tá carregando mais, mas uma hora eu sinto que vai. Calma, calma. Mas você colocou 1920x1080, windowed mode borderless? É, nem tinha essa opção de resolução pra mim, mas eu botei no windowed mode borderless. Como não tinha resolução pra você? Não tinha, eu botei em 720, acho, não sei o quê. 1280x720, borderless windowed mode, pode ser que funcione também. Vamos testar. Controls. Você me chama de novo? É V, é V, é V. Que cara idiota. Para, não me chama de idiota. É uma logia, Phelps. Entendi. É bom, é bom. Me escute-os. Me escute-os. Me escute-os. Me escute-os. Tá bom. O ping do espanhol. Mano, por que que o ping do esparrama tá em 111? Acontece, mano, é tudo meio torto isso aqui. o jogo em espanhol se foda se foda mesmo Espanholzinho eu não falo muito bem espanhol mano eu só sei falar que tá se aquarela estou apelido e não sei mais que que eu sei falar mano e dá um destaque droga isso eu sei falar também porque eu vi acho o documentário lá do mano você sabe onde isso eu descobri que lá no México é tudo laranja mano isso aí eu descobri é verdade o Breaking Bad mostra isso é tudo laranja sempre automaticamente entra um filtro né mano mas vocês sabiam que o o braço direito do Pablo Escobar mano ele meio que tá fazendo tipo umas tours assim ele tá comercializando o braço direito dele e o resto do corpo foi maluco mano ele é careca cuidado mano cara é que o Neillário está muerto Oi a tristeza com pingueza na alta desceu enfim daí esse cara ele tá comercializando umas tours de tipo ah vamos na casa do Pablo Escobar daí daí ele leva a galera lá dele falou aqui eu matei tal pessoa mano que horror e ele faz tipo simulação assim ele fala exatamente como foi com uma pessoa que ele matou tava e tal é meio sinistro é completamente sinistro o que que eu tenho que clicar aqui pra pra funcionar o microfone da inserência segura ver se ele dá cheque microfone ali agora eu tô escutando vocês dentro do jogo você tá escutando o felps né só dentro é eu é porque eu deixei sempre que eu deixei na minha própria sala gente servidor tá não respondendo eu consegui entrar de novo eu quero chamar você e o nevai trust a eu vou criar eu chamar vocês eu saio de desconect eu só dei desconect porque vocês estão e aí eu chamei vocês aqui pode desconectar e entrar no outro no alguém saiu do server mas não falou o nome que medo eu tinha que desconectar primeiro me chama de novo felps dá para você joinar nele clica com o botão direito nome dele juntar-se a partida também funciona já foi aqui rapaz é rápido para que essa porra de problema com o peixe a essa porra de problema com o peixe tá é pois o toque é ver né é para falar ver isso alô oi fala vocês aí dentro do jogo alô é ver ver alô vocês estão me ouvindo ouço a sua voz tá muito baixa dentro do jogo talvez esteja o microfone errado no voice ver se tá que microfone que tá e o volume do microfone tá ali do lado volume sem check microphone qual que tá o corrente input em verdinho tá o microfone certo não tá na webcam é então você tem que fazer o seguinte ó ela tem que deixar como padrão vem com o seu pai dá um alt tab daí clica com o botão direito no iconezinho de som ali debaixo da direita do windows vai em sons o prende sim então aí tá abrindo a um clique em microfone e eu tô me ouvindo o retorno eu tô me ouvindo no fundo de alguém era calma você tem que colocar o seu microfone certo de padrão do sistema é isso que eu tô tentando fazer peraí um aqui tá com cheque microfone dentro do jogo Provavelmente, é por isso que você tá se escutando Tá O acesso ao microfone Nesse dispositivo está ativado Alterar? Não tenho nem ideia do que tá acontecendo Tá Você tem que ir lá no Windows, lá onde eu falei pra você ir lá Daí você vai em gravação Escolhe o microfone certo E define padrão Clica ali embaixo, definir padrão Não tô sabendo chegar nisso aí Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá O botão direito ali no... Onde você tá, Tris? Em lugar nenhum agora Botão direito no somzinho ali no PC No som Ali embaixo, aí vai sons Vai abrir uma caixinha aí, não abriu Abrir configuração de som Pode ser, pode ser Configuração... Abrir configuração de som Aí, ali, ó Dispositivo de... É... De... Entrada E a tipo é esse aqui Aí você coloca o seu microfone Ué Acha aí na caixinha Colocou? Agora vê se dentro do jogo mudou Dora, amor Valeu pelo Prime Mano, eu tenho que botar no modo streamer o Discord Só um minuto, só um minuto Porque senão ele vai ficar fazendo barulho Alô? Tão longe Como? Por que que tá assim? Ah, tira o cheque microfone Sai dessa... Sai dessa tela Da back ali em cima e aperta ver Vai tá o quê? Alô? 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 Não, não tá nem... Alô? Tão me ouvindo? Tá no... Tá no menuzinho aqui Vendo o nome de todo mundo? Aham Alguém miss Nossa, tá muito, 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 muito baixo Absurdamente Tenta fechar o jogo Tenta fechar o jogo e abrir de novo Dá o microfone certo no Windows Tá, tá, tá o Yet E apareceu aqui na tela também Settings, vamos lá Voice Tá, Yet Classic Tá certo Então fala aí, alguma coisa Volume, volume 100 Tira, tira o check mark Alô? Parece que quando você deixa no menu de voice O seu microfone fica mais baixo Eu percebi no meu também Quando eu fico nesse lugar aqui No menuzinho voice ali O microfone fica mais baixo Então você tem que dar... Clicar em back ali em cima Alô? Mano, ainda tá baixo Eu tô vendo que nem sobe barrinha no meu... É, então, que estranho, mano Esquisito Tem que aumentar... E se o seu microfone tiver que aumentar o som dele no Windows? Não, porque senão eu estaria baixo aqui também Tá, mas às vezes o ganho tá no Discord, não? Não, acho que não Às vezes o volume do microfone dela no Windows tá baixo E ela botou o ganho no Discord, não? Acho que não Porque, ó, restart voice ali Será que não é bom também? Porque dentro do jogo tem restart voice Não sei se muda alguma coisa Clicar em restart voice também Só por curiosidade Alô, alô, alô Ô, escute-os Ah, vamos ver Será que você usar um microfone qualquer Fica melhor até do que você usar esse? Nossa, esse aí não dá pra escutar nada, Dresd Tipo, absolutamente nada Hum... Hum... Emulime Valeu pelos oito meses Tamo junto Caterine x1x Valeu pelos vinte e cinco meses Victor Okami Obrigado pelo um ano, mano Tamo junto Lua Barbosa Valeu pelos oze sete Levei a D na boca Aí é Flórida Aí é Flórida, né? Harry Potter e o... E Calvo é fogo Como é que é? E Calvície é fogo Hum, né, mano Como é que é o nome da piada? Aí é foda, mano É... Alô, Zucr Valeu pelo Prime Tamo junto Qual que é a piada mesmo? Calvície de fogo É, Harry Potter é a calvície de fogo Calvície é fogo É porque com o voice Tem a imersão Tem a imersão toda Se alguém morrer, para de falar Sabe, umas coisas assim Faz o seguinte, mozão Abre... Vai no botão direito lá no sonzinho de novo E vai em sons Não vai em configuração... Abrir configurações de sons Vai em sons Hum... Daí vai aparecer uma janelinha Certo? Sim Vai em gravação Procura seu microfone aí Gravação? É Tem ali em cima, ali, ó Reprodução, gravação Sons e comunicações Peraí No? Peraí Tá abrindo Tá Aonde eu vou? Gravação? Gravação Ah Daí acha o seu microfone Clica em propriedades nele Propriedades nele Daí vai em níveis Níveis Qual que é o volume que tá aí? 70 Dá pra você tentar... Puta, é foda que se você aumentar aí vai dar uma estourada na sua voz no Discord e no OBS Mas... Dá pra tentar Vai aumentar o volume Ok, vou tentar deixar um pouco mais alto Aham Já ficou um pouco mais alto? Já ficou, já ficou, já ficou Ok Será que dentro do jogo ficou melhor? Vamos ver Voice Ahn... Alô, melhora um pouco? Acho que melhorou um pouco, pelo menos É muito baixo Tipo... Mas agora eu consigo ouvir, pelo menos Ainda é Mas nem se você não para, sabe? Cucu... Cucu... Tá muito baixo mesmo, assim Tá absurdo, nossa O jogo realmente não gostou desse microfone Você colocou em 100% o volume? Coloquei Uhum É foda Vocês querem tentar? Não, dá pra gente só deixar no Discord mesmo Eu tô ouvindo uma... É só ela gritar Eu tô ouvindo uma turbina É só gritar, muito alto Ouço Aumenta o ganho do mic? Não, se eu não aumento o ganho Só vai mudar umas coisas Acho que nem adianta Não tem o aplicativo, o microfone? Não Não, é estranho Tipo, cada lugar tá um volume diferente, sabe? Isso é estranho mesmo Uhum Mas não tem muito o que a gente fazer, tipo Essa tecnologia, viu? É isso Vou te falar Hoje em dia, o dólar de que tá ali Não vale a pena lá fechar e abrir Você chegou a fechar e abrir o jogo? Ah, tem como a gente aumentar a Phelps o volume dela Não, mas não dá Não mudou nada Eu aumentei já Eu posso tentar Vou tentar fechar e abrir de novo Vamos lá Fecha o jogo todo Fechei Vou me juntar a sua partida Juntar essa partida do Phelps Jogar mesmo assim Putz, eu tô ouvindo um micro-ondas É, porque ela aumentou O Discord agora tá pegando a ambiência Tudo, né? Isso aumentou o volume dele Ok Tá iniciando o jogo Às vezes dá restart, vai se ajuda A gente já tentou mil vezes Já cliquei mil vezes no negócio Tem uma opção na config Dá pra aumentar o som do fone Aqui Ah não, mas aqui é Nas configs do menu mesmo? Sound volume É Não vai estar tendo como Music volume Sound volume Sound effects Não sei o que Ah, é só sound effects Não é o volume da galera, não Não sei o que Ah, eu já não sei o que fazer Nossa Ok Por que você saiu, Calando? Ah, porque eu fui ver as configurações Pra ver se tinha como aumentar O volume do VoIP VoIP? Ih, caralho Deu erro no jogo Caiu Já caiu? Server not restarted Mano, esse jogo tá um pouco Quebradinho Tadinho Tadinho dele Não, mas calma, calma A hora que a gente entrar Os bugs só aumentam Você vai ver Não, não Diminui, desculpa O próprio bug é um SSP já, mano SSP Quase pedi tudo do restaurante Você tá pedindo janta? É, eu tô Creme de milho Adivinha o que eles vão pegar O galangão Panqueca, panqueca Não é creme de milho, não? Não Mano, se for japonês Eu vou te quebrar É Nem fudendo Eu vou ter que pedir também Calma aí Eu tô com uma vontade, mano Mano, pior que faz um tempo Que eu não tenho vontade De comer japonês, mano Eu também Tô há algum tempo Agora deu? Não 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 deu, cara Você conseguiu entrar aí, Felps? Tô, tô abrindo também E o Felps provavelmente vai sair do jogo E deixar todo mundo pra morrer Como sempre faz Que história é essa, mano? Claro que não, mano Eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso, mano Outra vez que eu joguei isso aqui Eu fiquei preso durante 40 minutos Porque ninguém vinha me recuperar, mano E tava falando só no VoIP Ninguém falava nada Eu fiquei olhando pra uma parede Olhando durante 40 minutos É Tadinho Sofreu Ainda me atras pra cima de mim, mano Sofreu É difícil Sofri mais que Jesus Cristo Caralho Mais que Juliette? Felpinho Cu Feitoral 666 Euclide No cheat Equipe inventory Create Vou chamar vocês agora Aí, ó Convidar pra sala Equipe inventory? Eu não quero isso não, mano Não, vai Nossa senhora Você não tem ideia Quantas vezes você vai morrer Nisso aqui Ai, ai Que maluquinhos Euclides Mano, se Deus quiser Agora o meu microfone vai estar E aí? Cheguei Alô? Alô? E aí? Muito barro Muito barro Muito barro ainda? Dá pra escutar a Tris Só que tá Nossa senhora A Tris tá Dá pra escutar Mas tá muito baixinho Tá muito baixinho mesmo Tá muito esticulado Deixa eu tentar É É Então, é estranho Ó, comenta no jogo Já tá no 100% Ela Correndo 6% Ganha 8 É meio absurdo Isso aí mesmo É, não sei mano Vai assim A microfone na direita Tá indo bem Tá, né? Tá Então, ó Detectou o microfone certo Só que ele só não quer Será que Dá pra gente Deixar tipo É Tris Fica no A gente deixa Desmutar Ó, ó, ó O esquema Ah Fala Eu A gente muta O microfone Calango Aqui no Discord Cê A gente fala em game Cê A Tris coloca o Push to talk No Discord E ela fala pro Discord A gente fala em game Aí todo mundo se escuta Mas aí ela não vai falar Por proximidade Não, mas tudo bem A gente tem uma média ali Tá bom Acho justo Eu acho justo Pode voltar o volume Do seu microfone então Pro volume que tava antes Lá onde eu te mostrei É, porque agora tá Tá muito alto Eu tive que abaixar você Pra 80% Normalmente eu deixo em 110 Não, 95 Ó, fica de olho No golpe da maquininha Hein, gente Pô, isso aí é um perigo, mano Pô, aqui seu lobby E in-game vai tá alto Então vamos ver Vamos ver A gente pode Vamos começar A gente vê Tá bom Pode ser, pode ser Vamos testar então Então é só dar É, vamos lá Vamos ver Vou botar o microfone Alô Ai gente, que medo Ô, tá dando pra me ver direitinho aí, mano? Tá uma merda a minha câmera Tá uma bosta John Silva, valeu pelo Prime Emuleme Já tinha lido já, né? Tá suave Então tá bom DSSP Foundation Ai, que barulhão Vai calar Mano, o Febos tá muito alto Essa porra Calma aí O jogo tá muito alto E eu diminui o volume Nas configurações E não funcionou É alto Tem que baixar no Windows No Windows? No Windows? É, baixar no próprio Windows O jogo Mas aí vai diminuir Sua voz junto Ah, entendi Então abaixa Não, mas vai diminuir Já tá bom Diminuir Ah, tá não É cadáver Dos nossos antepassados Calma Vamos esperar ela Então Será que ela crashou? Cadê ela? Não sei Vamos desmutar aqui Vou desmutar Alô? Alô? Oi, gente O meu tá carregando Tá em 47% Tá, a gente espera Ah, barra de espaço Pisca Barra de espaço Pisca E alt Pula Alt Pula Nossa, que marmota Eu acho que não Outra vez a gente não jogou Pulando Jogou? Eu não lembro Aí, é Tab é inventário Ok Deixa eu ver como é que você É Mas é igual? Não, acho que não Tem, tem um monte de modelo Tem a O Gisele Beat Tem o Isso Tem o Benedict Cumberbatch Isso aí Só os modelos Fica apertando espaço Nossa Lubrifica bem, né O olho Mas, Tris Tá pelo menos subindo Tá devagar E sempre Mas tá indo Não, só pra saber Se não travou Tá indo Tá indo Só tá devagar Aquela barrinha do olho Ali embaixo É o tanto que meu olho Fica seco? É A hora que acaba de pisca Com certeza Ó Com outro Ah Que daara Ó Ó Como vai Aqui ó Ó Tem 80% Progresso Tá Não aguardo 90% Tranquilo, tranquilo E o Felps Tá mandando aqui A gente A gente tá Zerando Aí, chegou Cheguei Ela tá voando Primeiro SSP Vou montar o Discord Alô Que barulho foi esse, porra Alô Alô Calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Tão me ouvindo Tão me ouvindo, cara Ainda tá muito baixo É baixo Tá baixo pra porra ainda Tá Então eu vou botar um Push to talk Ainda é baixo Ainda é baixo É Olha vocês Vamos, vamos, vamos Pelo Discord mesmo Pelo menos o seu Que marmota Que moleque Véio Vou deixar o meu microfone Todo mundo no Discord Então push to talk Não, só você no Discord No push to talk Peraí, Camila Nossa, mas dá uma diminuída No... Mas não, dá uma diminuída No ganho do Discord Aí, porque tá pegando O som da sua casa Tudo Fala Fala Assurdo que eu sou Alto Fumaceira que tá aqui, hein Isso aqui é um perigo Pra quem tem rinite Terminou uns 3 reais de som Como assim 3 reais de som, mano? Gente Eu tô tentando colocar Aperte pra falar aqui no Discord Eu não sei que botão Eu tenho que apertar pra falar, mano Eu acho que você escolhe Só não sei aonde exatamente Mas eu acho que tem como você escolher Qual é o botão Calma aí, deixa eu ver É em voz e vídeo Deixa eu ver Aperte pra falar No modo de entrada E aí você já define o botão Alô Então vocês tão me ouvindo falar aqui? Sim, sim, sim É isso, é isso Boa Ok, eu não posto, tchau Beleza, beleza Aí você coloca no V Que é a mesma coisa do jogo Mas eu não sei Eu não sei se talvez vai Você vai falar nos dois É, eu acho que ela vai falar nos dois Ou você tira Ah, em game eu acho que dá pra você tirar Ah, eu vou mutar você Dá pra mutar a atriz Como muta? Eu coloquei pra falar no M aqui É que em game Se você apertar N e clicar Dá pra você clicar o maisinho Do lado do nome da pessoa E deixar o volume lá embaixo Ok, mutei ela também então Dá pra você colocar V então, viu? É porque M acaba ficando meio longe Se você ficar andando e apertando, sabe? Enquanto isso os montos estão à solta, né? É É É Olha lá Ela tá Tá usando um chapéuzinho Ah, o penteado Tá estragado Ou o cabelo tá zoado Nós sabemos o que tem Escondido aí, meu bem Escutamos, escutamos, escutamos Tá tudo certo? Tá escutando a gente? Ok, estou pronta, ok Escute a miss Vocês estão um pouco baixos Como é que eu faço pra aumentar vocês? Putz, é o som do jogo Porque se a gente vai meio longe É Se a gente vai meio longe Ih, caralho Estão falando aqui com a gente Porra Não, tem ninguém falando Hein? Não, não Não falaram nada, não Estão prontos, crianças Estamos de peco Para Para Como vocês tinham me deixado mais alta antes? Ah, como assim? Ah, é No M Você clica e aí dá pra aumentar cada som de cada pessoa Ah, tá Hum, tá Ou seja, eu tô no máximo Calma aí, calma aí Nossa, eu tô ouvindo todos os sons da rua Olha a moto passando Caralho Mano, eu vou ter que diminuir um pouco Pera aí Então eu vou ficar completamente surdo Olha o Dan Han É o Dan Han Passando Suki Game Valeu pelos oito meses Estamos juntos, meu guerreiro Mano, o que eu vou comer hoje? Eu não sei o que eu vou comer hoje Mano, por algum motivo eu tô achando que hoje é sexta-feira, cara Eu tô Buscando Eu acho que tá ok Eu acho que tá ok Dá pra ir Beleza, peraí Tudo certo? Tudo certo? Vamos lá, vem aqui, ó Ó Gente Oi, bosta Ó o monitor aí, ó Salvei Salvei o jogo Ó, monitor É só você clicar Só você clicar nele Tá falando pra apertar F5 Ah É, pra mim também Eu não vi nada Ai, que susto, porra Ó quem tá ali Ó quem tá ali Quem? Aonde? Você não viu no monitor aqui? Tinha um nenê Que nenê, mano? Você tá muito doido, velho Já foi embora Você não conhece o nenê? Não conheço o nenê Calango, se você ver um nenê grandão Não para de olhar pra ele E não pisca É, você não pode parar Ah, velho Mas o meu olho é seco, mano Você me conhece Então, mas Você não pode tirar de costas Vem pra cá Vem pra cá Ah, a porta aqui tá trancada Eu tô explorando, mano A culpa não é minha Que você jogou esse jogo Ok Ó, tem vários desses botãozinhos Sempre Sempre fecha a porta atrás Mas e se eu precisar correr? Mano, eu não gosto quando a luz pisca, velho Cuidado, gente Calma aí, calma aí Tem um documento importante aqui, gente Documento importante aqui Deixa quieto Não consigo pegar Não consigo pegar Não consigo Eu odeio documento Deixei um documento aqui no chão, ó Nem pega Mas tá em Ó, tab abre o inventário Tá Eu não falo inglês Qual que é a minha lanterna? Não tenho Não tem, não Tô subindo pro segundo andar aqui, viu Depois a gente se encontra aí Não, não, não Não, mano Não se para não, mano Tô brincando, tô brincando Vambora Sem documento, sem documento Vai, vai, vai Gotas de sangue, hein Saindo dessa sala Preocupante isso aqui, hein Precisa do cartão Não tem cartão Não tenho cartão Será que o cartão tá naquela sala Que a gente encontrou lá no começo? Nada, não Sustou com a sombra Mano, é porque eu achei Que tinha um mosquitinho na minha perna Sangue aqui também Eu vou explorar pra esse lado de aqui, hein Apareceu um símbolo No canto direito da minha tela Ih, mano Aqui o bagulho tá pro pau Tá quebrando aqui, hein Pra que lado a gente vai, hein Gente, não separa, mano Eu acho que não Não é bom a gente deixar as portas abertas Então fechei, então fechei Deixamos sempre uma aberta Não, não Só passa e fecha Porque os bichos Pelo menos alguns não passam Caution Admittent to authority Personnel only Surveillance on Bonito Tá Eu não tenho dinheiro Não tenho cartão Ai, que ruim, velho Piscar, mano Eu tomo susto toda vez que eu pisco E já tenho um SCP aqui SSP Nossa, não me parei que eu tava piscando 1123 Hum, esse é aquele lá, hein Esse aí Esse tá escrito que é safe, mano Nem se preocupa Ó, tá aqui Vamos ver Tem um cartão aqui Aqui, ó Tem um monitor aqui, ó Esse monitor também dá pra salvar, tá? Hum, eu não consigo clicar nele Ah, alô? Cliquei meu jogo Alô? Tá me ouvindo? Aqui, você sabe Travando umas coisas quando eu clico É, quando eu clico trava também Olhando pra ele Tá travando também? É, eu não tô conseguindo salvar Eu tentei Não me tá permitindo Saving only permitted de não sei o que Cable monitors scattered Trail to the facility Ih, então Yes, SSP Boa tarde É uma cabeça É ele ali, ó Isso Eu tô ouvindo uns gritos vindo dele, mano Máscara de gás, Phelps Peguei Pegou Máscara de gás é importante Eu tô usando? Olha pra mim aqui, mozão Cabe Ó, máscara de gás serve pra quando você vai no... Não tá usando Como que eu uso? Máscara de gás serve para... Você clica Aí, agora tá usando Caralho É mó difícil respirar aqui dentro, maluco Mas então Isso aí é quando tem fumaça E aí você pisca muito Então você usa máscara de gás pra piscar menos Entendi Vou abrir aqui pra trocar ideia com o SSP aqui Demorou? Ah, não consigo Preciso de cartão Preciso de cartão Preciso de cartão Essa é a visão do Batman? É, mano, é assim que o Batman se sente Ih, ele tá aqui Ai, meu Deus Ai, tô olhando, tô olhando, Phelps, tô olhando Não pare de olhar É o bebê? É o bebê? É, tá ali, ó E se eu piscar? Gente, pisquei Gente, eu vou piscar em quatro segundos Se todo mundo piscar ao mesmo tempo, fudeu Mas calma Ok, pisquei Dá pra abrir porta de costas, tá? Ai, Phelps, você me fechou aqui do outro lado Ah, tá tudo bem Tá bem ainda Gente Pisquei Pode vir, pode vir, pode vir Vem um pouco pra direita, mozão Aí, aí, aí Pode vir, Phelps Só falta você Valiza, valiza Vem, Phelps Vem, Phelps Aí, fecha a porta, fecha a porta Boa, conseguimos, família Tudo bem Tá, o que que tem aqui? Vamos Ó, se a tela começar a ficar turva Quer dizer que o nenê tá perto Fica, tipo, tudo meio mexendo torto Tá Só pra avisar, né? Que ele tá bem perto Certo, entendi Vou fechar essa porta aqui, hein Não, preciso de... Tá, é, fecha as portas Tava aberta essa porta aí? Tava Ai, ai, ai Quer dizer que alguém passou por aqui, hein Portas abertas Mano, não vai, não, não Não, não, não Cuidado Por que, cara? Ah, não, não é Tá de boa Filha da puta Porta aberta, Phelps Aonde, aonde? Na esquerdola Ah, não, não Tudo bem, tudo bem Vamos, vamos reto Ah, ah Alô Felps Alô O que, mano? Como a gente pega ele de volta Ai, que ruim Não pega, né? Ai, que ruim Que isso, cara? Eu fui... Eu morri em outra dimensão Ah, velho Como assim, cara? Eu morri em outra dimensão, mano Tá Bosta do caralho Onde é que eu vou? Puta, agora fodeu, hein Eu não lembro o caminho que a gente fez Acho que era pra cá A gente foi parar no upside down Mano, que lugar era aquele? Mano, tá rolando uns barulhos esquisitos, mano Foda, vai ser o bebê, velho E se eu passar pelo bebê de novo? O Phelps morreu Eu vou esperar ele Vou esperar ele aqui Ele vai passar por aqui alguma hora, né? Vou ficar aqui, ó Pra ele tomar susto comigo Alô Calango Calango, calango Como você veio por aí, velho? Achei que você ia vir por aqui Eu tava pronto pra te dar um susto Eu tinha salvado aqui, ó Eu consegui salvar aquele monitor Ah, fila da puta Ô, eu mutei o Discord, hein Quando eu morri Porque eu ficava ouvindo a atriz ainda Ah, tá, entendi É, a atriz... Não, a atriz falou que... Que ela crachou o dela Ela vai voltar Putz Ela tá reentrando Aqui tem o quê? A gente já veio pra cá? Não Não tem jeito não Não tem jeito não Tem jeito? Tem jeito não Ah, não dá Não dá Tem um cadáver morto aqui, Phelps Essa é cadáver, né, porra? Ah, a atriz voltou Vamos buscar ela Vai lá que eu te espero aqui Vai lá Três Três Ó, eu vim daqui Será que ela conseguiu salvar? Eu acho que não De onde você veio? Daqui? Eu vim lá do início do jogo Você vai ficar sozinho Você calango do céu Você não sabe o que eu vi ali Calango O que você viu? Você não sabe o que eu vi ali Ah, não queria ter visto É o nenê? Ela tem que ver, né? É o nenê Abre a porta ali pra você ver Eu não quero não, mano Ó, naquela porta que eu tava encarando Ela tá... Ela vai vir de lá Eu acho Mas eu não sei onde a atriz tá Então lá Daquela porta que você me achou Que eu tava olhando pra ela Você veio dali? Foi Aí eu tava achando Que você ia passar por ali também O nenê tá aqui também Ele tá paradinha ali Você já achou de alguém Me pegar por trás? Helps Oi Cadê ela, mano? Eu tenho que buscar ela Então vamos, então vamos Vai lá, vai lá Aqui, ó Segue eu que eu sei onde é que eu tô Onde é que é Tamo junto Vem cá, vem cá Cuidado Eu falei, pô Ele tá aí, caralho E agora? Qual que a gente vai? E agora? Eu venho, tá aí, caralho Corre Corre, corre Tem que olhar pra ele? Não, não Eu só tenho que correr dele Ah, peraí Olha o bandido Calma O que que era aquilo? O que? O que? Gente Gente Tem alguém aqui Gente Gente Mano, mas eu nem pisei, mano Deixa eu esperar ela aqui Deixa eu esperar ela aqui Gente Alô? Alô? Esparrama? Mozão, mozão Te escuto perto, mano Olha, olha Aqui, ó Aqui, ó Aconteceu várias coisas O Felps tomou um choque Daí eu fiquei rindo dele Daí eu fui atrás dele E tomei choque também E eu morri também Mas tinha um neném A gente queria voltar pra buscar você Mas tinha um neném Não, tudo bem É... E o Felps, cadê ele? Ele morreu de choque Vamos ver onde é que ele tá Tá Felps Felps, você está entre nós? Você está com cartão? Ah, não Calma, é pra cá, né? Eu te perdi Aqui, ó Aqui, ó Beleza Vai fechando as portas Eu não tinha fechado nenhuma até agora Como eu fecho? Aí, fechei Aí é pra cá Ó, em algum lugar vai ter um neném, hein? Mano, tá Muito escuro pra mim Não, tá de boa O neném é de boa O neném isola Ok, tinha um velho também aqui, ó O neném tava bem aí onde nós tá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá que eu fecho a porta Vem pra cá, aí Cuidado que aqui tinha um velho, hein? Felps, Felps 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 Tem como abrir aí? Tem, deixa eu fechar aquela porta ali Quer entrar aqui? Quero O Felps veio daí Quando, quando ele morreu Quando eu encontrei ele a primeira vez Felps Felps Mano, eu ouvi uma respiração ofegante Felps Tomara que ele encontre a gente Pode vir aqui, deixa eu fechar a porta Fecha, isso Felps Ó, ele veio daqui, ó Ele salvou aqui Nesse monitor Aí tem uma cabeça, né? Cabeça, é Tá Não pode vir, pode vir aqui Ó, se pá que tem um bebê aí, hein? Tem bebê não, tem bebê não Não tem Felps Ai, que ruim Eu pisquei bem na hora que eu abri a porta Mano, será que ele tá dentro do jogo? Ele tá, ele tá Claro que tá Quer tentar abrir aqui? Não dá, eu tentei Fecha a porta, fecha a porta Vou fechar Filha da puta Oi, Felps Meu Deus, mano Não, o Nenê Desgraçado esse Nenê, hein? Vamos pra onde agora, Felps? Oi? É, então O Nenê tá pra cá Então, vamos pra cá, então Então, vamos Desculpa Vamos, a gente tá em três Vamos O bebê tá onde? Na esquerda? Pode vir aqui, eu vou Pode vir aqui, ó Não, eu vou pisar nessa merda mais Tem que dar a volta E o véio? Cadê o véio, calango? É, o véio que pegou Boa tarde Boa tarde Licença pra chegar, viu? Ai, não dá Ai, não dá Precisa do cartão aí Filha da puta Essa puta Esse cartão, mano Não achamos ainda, né? Passou pela berolinha Quem gritou, porra? Ah, alguém gritou aí Cuidado Cuidado que o Nenê tava ali Licença pra chegar Ah, licença Não tá não, não tá não Não tá não, não tá não Não tá mais? Tadinho do Felps Tá traumatizado Ô, mano Eu não gosto de luzes vermelhas Ô, apertei um botão aqui, ó O que que esse botão faz? Ai Abre a porta ali Abre essa porta de cá Vem cá, vem cá, vem cá Ok Eu gosto dessa sala Ela parece bem segura O foda O foda é que a gente é feito pra morrer, né? Calma Sim A gente foi feito pra morrer É, essa galera que serve de cobaia da CP Mano, cada um correu pra um Ai, hoje é dia da pizza Vai ser bom Olha aqui É hoje, é hoje Pizza day? É hoje Vou tentar abrir essa porta aqui, hein Não, aqui nada Filha da puta, mano Eu não aguento Toda vez que eu pisco eu tomo susto Aqui, ó É, choquinho Você conseguiu passar do choquinho, Calando? Não, mano Eu fiquei rindo do C Porque você morreu igual um otário Daí eu fui tentar passar e morri também Então, ó O choque É que eu sou a pior pessoa pra explicar isso Porque eu sempre morro nisso É, o choque Você tem que dar o bait Quando você chega perto Ele vai dar o choque E aí depois Quando ele dá o choque Você corre, entendeu? Então vai Vai lá Boa, mano Vai, Luzão Chega perto Vai dar o choque Você volta e vai Aí Safe Vambora, vambora Tamo junto Tamo junto Boa Vamos ver o que tem pra cá Vamos Ah, a gente tem cartão, mano Onde que arruma esse cartão, hein? Legal, a gente A gente não encerrou Uma salas aleatória Não, a gente andou pra caralho Pra chegar num lugar aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ai, tem uma respiração muito No meu ouvido, velho Ah, não, sou eu correndo Sou eu correndo Parece que não dá no meu ouvido, irmão Gente, tem algum bicho aqui Eu tenho certeza que tem Tem mesmo? Eu escutei um barulho de bicho ali dentro, mano Deve ter alguém no teto Ah, não vou olhar não Não sou louco Eu escutei um Eu escutei um Eu que escutei Perdão, 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 perdão Cuidado com o choque Cuidado com o choque Oh, o veio O veio O veio Gente, fudeu Fudeu, velho Eu tô com o cu ralado Eu tô com o cu ralado Ele atravessa a parede Atravessa não, atravessa não Porra, que merda de barulho é isso? Véio Você tá aí, primo? Você tem que superar Se você não saiu daí Você tem que superar Puta, mano Ficou mancha aqui no chão, cara Se eu passar aqui Ele vai aparecer? Ai, que ruim Alô, alô Alô É do velho Essa respiração Alguém? 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 Alô Peguei duas bate... Peguei duas bate... Bras marcas Cartão Peguei a porra do cartão Alô O neném tá ali, cara Alô Peguei um rádio Alô Chamando no rádio Chamando no rádio Mano, eu vou deixar ela aqui no jogo mesmo Alô 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 Não consigo salvar e nem abrir aquilo ali Alô 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 Alguém Alô Alô Cuidado com o choque Mano, cadê o Phelps? Acho que ele foi pegar comida Ó, isso aqui é a boa notícia ou a má notícia? Qualquer uma Agora fodeu de ver, mano Como assim eu tenho keycard? Alô Porra Aí é foda, hein? Vou deixar essa porta aqui Dá licença Secure card with clearance 2 Arhive Lins Vest Of Raid Zor Aí é foda, hein? Checkdown Surround Vamos Checkpoint Porra, velho Meu cartão não serve pra nada, cara Qual de barulho é isso? Pô, de barulho é isso? Ah O neném tava ali, hein Alô 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 Isso aqui é foda, hein Alô 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 Ah, velho Eu não aguento mais jogar sozinho Alô 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 Luzinha vermelha é um mau sinal Sei lá Alô I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know Fila da puta Have you ever seen The rain Coming down With strutonates Oiê, tô ouvindo alguém Don't sell me long ago Corre que tem um cara Tem um cara Tem um cara Me fala a boa notícia Então, mano, a ruim é que você morreu A ruim, a boa, quer dizer É que eu peguei um cartão Ah, ótimo Peguei um cartão, eu consegui abrir ali Eu acho que o velho tá aqui, você tá escutando ele Eu não sei o que a gente faz, eu não sei o que a gente faz Eu não quero olhar Eu acho que ele tá lá ainda Ele tá ali ainda Mano, deixa ele lá, véi Deixa ele lá um tempo Vamos ficar olhando pra essa cabeça aqui Ah, o Phelps Phelps, tá aqui? Não tá mais, não tá mais Nossa, o Phelps morreu Vamos aproveitar, vamos aproveitar Vamos lá no lugar que eu consegui abrir com meu cartão Vamos lá O Phelps nasceu, o velho pegou ele Tadinho do Phelps, mano Onde que é o lugar que eu abri com meu cartão? Acho que era aqui Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá Olha, outro cartão Level 2 Cadê você? Peguei o cartão level 2 Vem aqui, Phelps Onde vocês estão? Aqui, aqui Phelps, eu peguei o cartão level 1 e o level 2 Aí, caralho Agora a gente pode melhorar ele A gente só tem que achar a máquina A máquina Tem um SP que é uma máquina Custei achar um lugar que meu cartão funcionava, mano Oh, mano, tem um bicho que parece um tripa seca Que ele não faz nada Ele não faz nada Até você piscar 3 vezes e olhar pra cima É um bicho É, um bicho que fica no teto Magrecelão Era eu É o Grilo Ele não fez nada comigo Usa aí, usa aí Ih, segurança Comerança 3 Eu só tenho 1 e o 2 Da onde a gente veio? Dali? Acho que foi E onde você achou os cartões? Pra gente saber onde procurar Nas prateleiras Tô numa sala Boa Que categoria Ai, cara Que susto, porra E tem um cadáver morto Ah, ok Deixa que ele não faça nada com a gente Como se fosse um cadáver O elevador tá quebrado O elevador tá quebrado Ah, é verdade Lá onde a gente começou Tinha um elevador Dá pra gente descer também Agora Tem um elevador Ele pedia cartão Ah, não Isso aqui é segurança 3 Não vai estar tendo como Salvei Aqui eu consegui salvar Boa Gente, tem uma fumaça Tem uma fumaça Não, ali é só porque você vai piscar muito Aí se o nenê tiver lá dentro Fodeu Mas e se eu colocar máscara de gás? Não, mas aqui não tem nenê Ah, não O nenê tá ali? Tá ali O nenê tá ali O nenê tá ali Tá não, senhor Tá assim Tá perto de uma porta Não vejo No canto superior esquerdo Ele tá? Ah, ele tá ali mesmo Fia da puta, hein Caralho Guilherme Bica Valeu pelo Prime Caio Vasconcelos Valeu pelos 17 meses Gab BDP Valeu pelos 9 Cadê o velho? Olha o filho da puta Quase que ele me pegou Pra matar o velho É só ir na eletricidade Ele morre de choquinho? Aqui, peraí Sim E ele nunca mais aparece? Não, ele aparece depois de um tempo Oxi Agora fica vendo Ele vai morrer? Ele vai vir morrer? Eu acho que ele vai vir Olha lá 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 Oxi Trouxa Ele caiu no abismo infinito Ele só some Ele sumiu Ah, mano Achei que ele ia tomar um choque, velho Eu também, mano Queria que ele tivesse tomado Pra onde a gente vai? Deixa eu terminar Bom, a gente não consegue ir lá Porque tem o nenê Só se ele sumiu de lá A gente vai voltar lá Pra ver se ele sumiu Mas eu tenho cartão Ah, aqui não tá como abrir Não, aí não tá Pra trás não tem lugar pra abrir, não? Vamos tentar passar Bom, a gente pode tentar voltar pro começo Onde tem o elevador É, eu acho que se a gente descer o elevador Talvez dê pra encontrar alguma coisa lá também Não tô indo, hein? Brincando Vambora O que foi, mano? Olha, como é que sobra nessa pontezinha aqui de cima? Não tenho ideia Não, vai abrir aqui pra nós Abrir aqui pra nós Aqui, ó Briga aqui, ó Funcionou, não Da não Da não Aqui pegou tudo já? Ah, foi aqui que eu peguei o cartão do level Ah, boa Vem aqui na mesa aqui Eu peguei alguma coisa Beleza Dá pra apertar o tab Pra eu ver o que você pegou Ah, eu tenho um rádio E duas baterias também O que que faz o rádio? Eu não lembro Você tentar falar com alguém Alô? 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 Vamos ouvir uma musiquinha? Não Alô? 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 Eu tô mudando as rádios aqui Alô? 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 Pode acertar nejo aí pra nós É Eu consigo escutar uns barulhos estranhos No dois eu consigo ouvir No três toca uma musiquinha Os cria tá de radinho Queimando um fininho Seja pela pista ou pelo morro Prazeres escondidinho O Gilão e o Marcelinho Ô, vambora Eu peguei um S-Nave 3D Navigator Eu não sei o que que é isso Como eu... Ah, peguei Ai, é um mapa, eu acho Aê É um mapa É um mapa Põe aí, hein? Ok Como exatamente navegar por ele? Não sei Ih, aqui não vai estar ficando Não sei se esse mapa tá com outra pessoa Vem um calangão Vem um calangão Aqui é a sala vermelha Oi Ah, então a gente... Não, aqui é pra avançar então Pra voltar pro outro lado Não, aqui é pra voltar, sou Por aqui que a gente veio A gente veio daqui Não, lembra quando você caiu aqui, ó Você caiu... A gente tava vindo daqui, ó Certeza? Porque eu lembro que a gente passou Num lugar tipo esse aqui, ó Que, ó Vem cá pra você ver Eu tenho a impressão de que a gente Veio por aqui, sim Não, depois A gente veio... Não, a gente... A primeira vez que você caiu lá dentro A gente veio essa porta Você caiu, é Eu acho que sim Tá bom, tá bom Então vamos E agora? Aqui não abre? Ah, não vou pisar nessa poça nojenta aí não O véio vai me pegar Não, cartão aqui, ó Cartão aqui, ó Não? Não Abriu Foi, foi, foi Papéis Ó, outro rádio Ó, tem um cartão de crédito Ó, tem um cartão de crédito Será que tem anuidade o cartão? Quatro, quatro, quatro Não lembro Aí, fudeu Cadê o neném? Faz tempo que eu não vejo ele Não me pergunta A gente veio daí Pô, ai caralho Olha ele, porra Ele quem? O neném aqui, caralho Ah, ele tá aí? Fica olhando pra ele, mano Tô voltando Calma, vocês vão passar por aí Vocês tão ficando doido A gente tá em três Eu pisquei Tô olhando, tô olhando Gente, vamos se comunicar Eu tô olhando, eu tô olhando Pode vir, pode vir, pode vir Porta aqui Pronto Boa, fechei Saco, a gente tá numa sala que não tem nada Vem pra cá É, aqui não tem como abrir Não tem nada? A gente tava aqui, cara A gente tá andando em círculo O bebê não tá mais aí Ah, ele tá Ele tá, ele tá Vou passar aqui, ó Não encosta, não encosta Nossa, que 30 palhadas ele é, velho Gente, que difícil passar perto dele Gente, vocês tão olhando? Vou piscar, gente Tô olhando, tô olhando Tô olhando, tô olhando Olhei, olhei, olhei Vem Fecha aí, fecha aí Boa Mano, é muito difícil eu combater nesse lugar Vai lá Boa, boa O bebê não toma choque, não? Não Ele nem anda, eu acho Ele desfila, né? Ah, tá quebrado Mano, a gente tá andando em círculo A gente tava aqui, velho Vocês são burros É verdade, a gente já andou aqui Ô, caralho Ah, mas agora o neném não tá mais aqui Vamos passar aqui, ó Mas eu vou ficar piscando muito Eu vou usar máscara de gás Não, só corre, só corre Corre? Pronto Você fechou, moleque burro Ah, eu tô morta, velho Abri, abri Não, não, não Salvei, vem, vem Salva aqui, salva desse lado agora Peraí É que tem tempo O negócio tem tempo Salvou? Salvou Salvou, salvou? Salvou Salvei Tá me dando fome, hein Ai Achei um copo Ó, level 1 keycard Eu já tenho esse Aí, onde vocês estão? Ué 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 Eu acho que eu tô pego Eu fui pego em alguma ilusão Porque eu tô andando em círculos O que que tá acontecendo? Eu tô chegando, tô chegando já Peraí Peraí, peraí, peraí Calma A gente tá no loop Mano, eu tô numa ilusão Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí O que que tá acontecendo, cara? O que? Como assim? O que que tá? A gente tá chegando Não, não tem nada de errado, mano A gente tá chegando já Vamos quase lá Mano, cê espara com essa porra Ó, tem um cadáver aqui, hein Vamos? Então bora, que tamo chegando Tamo chegando Vambora Vamos, Felps Vamos, vamos, vamos aqui, ó Pra cá Aqui, agora? Pra cá, tô indo, hein Ouvi risadas Ó, ó É aqui Eu lembro daqui O que tem aqui, Felps? Eu lembro, eu lembro Eu lembro disso Eu até tentei pegar o Subir no colo do Felps Pra subir aqui Mas não deu Sim Eu lembro, eu lembro Gente Aqui o cartão Usa o cartão aqui Vê se vai Isso, só nível 3 ou mais Aqui também Aí, o elevador Tá aqui Vamos, vem junto Boa Mano, eu queria pedir um bagulho Pra comer se não for pedir demais Fica olhando pro neném Ué Mano Ganhei uma conquista Show yourself Yourself É Cuidado 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 Cuidado, Felps Felps Cuidado Felps Mano, eu vou pedir crepe de novo Eu acho, mano Tô viciado no crepe, mano A gente vai esperar ele pedir comida Pra continuar Vou pedir rapidola Vou pedir crepe de novo Não aguento mais O que quer dizer? Eu aguento sim Tô viciado nessa porra Era só uma sustância no corpo, hein Crepe é mó bom É bom, é bom Chocolate com banana Nutella com morango Porra Doce de leite com banana Vocês são gêmeos Sim, nós somos três gêmeos, Felps A gente também é um SCP Não, pera Eu sou igual calango? Sim Nós somos três gêmeos Todo mundo é igual Todo mundo é igual Tô pedindo um do la si Um do la si Uhum, uhum Pedi essa bosta Felps, não vai Boa Eu fui Ó Cuidado Não, aqui é tranquilo Aqui eu conheço com uma palma na minha mão Cresci aqui desde quando eu sou criança Me pegaram dos meus pais Me deixaram aqui Vai na frente Aqui é um perigo Aí é um perigo, mano Não enxergo Não consigo ver nada Tá escuro, né Eu tô enxergando muito pouco também Aqui tá mais claro Calma Tem outro, ó Tem um outro elevador aqui embaixo Que vai pra outra parte da fundação Então vamos achar ele Achei Tá do outro lado aqui, ó Ó vim Aqui, ó Aqui, ó Gente Que barulho é esse? Show yourself Show yourself to you Show yourself to you, safadão Cadê a Tris? Não, eu posso falar Tris? É, corre Olha, é um bagulho Óculos de visão noturna Atriz morreu? Morreu Atriz morreu Eu tô com óculos de visão noturna, Phelps É... Tá mesmo Cadê a Tris? Tá morta E cadê o elevador? Mano, tem um monstro gigante aqui Parece um polvo Olha ele ali, Phelps Ele tá ali de costas pra nós, mano Corre daí, caralho Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Mano, eu não sei onde é que pode tá o elevador, Phelps Mentiu, não tem elevador aqui, mano Acho que tá pra ir Tem elevador sim Phelps, eu tô mancando Eu tô mancando, caralho Corre, corre Eu não consigo, meu personagem Não corre, Phelps Eu estou fadada, meu mesmo Mano, eu estou fadada, morrendo Meus cartão, tudo Eu não consigo Prepare pra fechar a porta, Phelps Fecha a porta Perdi uma perna, cara Perdi uma perna Eu tô sangrando Eu tô sangrando Ai, que ruim Não Ai, Phelps, eu acho que é questão de tempo, cara Não, não, não Eu acho que é questão de tempo Não, calando Tá doendo aonde? Não sei, mano Tá onde? Onde tá a dor? Não sei Na bunda O que acontece agora comigo? Vou ficar mancando até o fim do jogo, é isso? Tem que achar o primeiro socorro Aqui é o começo do jogo Ah, mano, então eu prefiro morrer e voltar Aí tem o botão Que botão? Tô ficando tonto Phelps Tô ficando muito tonto Oi Não, não tô não Ai, tô doendo pra caralho Ah, voltei Para, para, para Bozou? Ah, mano, eu fiquei tonto Fiquei tonto pra caralho Calma aí, tá saindo sangue mesmo pra tudo quanto é lugar Consegue correr? Devagar, mas consigo Deixa eu ver Três Três Ô, caralho, não consegue correr não? Parece que tá machucado, porra Nossa, Phelps Tô muito doido, mano Não tô te vendo direito Só um burrão Ai Ai Será que tá chegando a sua hora? Eu acho que tá chegando a minha hora, mano Qual que é a sua hora? Vinte e três e quarenta e cinco Tá chegando Tá chegando, mano Ah, não Fudeu, cara Olha o véio Nem a pau Agora fudeu mesmo Ele tá vindo aqui? Phelps, eu tô morrendo Eu tô no chão Ai Socorro Alguém Alguém Estou sentindo muita dor de perda de sangue Alguém tá aí Alguém Deixa eu pegar meu rádio Rádio Eu tô com Eu vou morrer Pelo menos eu vou morrer Escutando minha música favorita Opa Mano, o rádio tá muito high definition Pode crer, mano Gente, eu tô morrendo Eu tô falecendo Alguém 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 pra me ajudar Pelo amor de Deus Eu tô no começo Eu tô no começo do jogo Alguém Tô sentindo que tá chegando a minha hora Chegou a minha hora É foda, hein Voltei Caralho Mano, foi muito ruim Phelps Eu comecei a perder muito sangue Mano Daí eu comecei a rastejar no chão Tentei pedir ajuda no rádio Mas só tava tocando musiquinha Ouviu música nos últimos momentos Ouvi Minha favorita, inclusive Qual? A que tava tocando no rádio Não lembro qual era Entendi Oh, mas e a atriz Ela tá perdida por aí Será que ela não tá no outro andar? Porque a gente submeteu no elevador, né? Eu não sei, mano Alô? Acho que ela tá ouvindo nós Phelps Não, acho que não Alô? Eu ouvi a voz dela no meu cérebro É o meu cérebro, é telepatia Vambora, tô chegando aqui Parece que eu vi minha própria nuca Oxi Não tem monstro aqui Alô? Oi Alô, Tris? Alô? 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 Ei Alô? Alô? Não escutas? Alô? Olha os cartões, estão comigo ainda Caralho que ela tava pro começo Olha meu óculos E ela morreu E ela morreu Jó, que louco maneiro Valeu Porra mano, eu não tô mais sabendo pra onde ir Esse lugar é muito grande, mano É grandão, é grandão Pelo Tesla? É mano, o Elon Musk tá aqui atropelando geral Fundação bosta Fundação de lixo Devia chamar SCL Lichão Né? É Sociedade L De lixo Secreto Sociedade secreta de lixo Ah, eu não consigo Eu tô dando choque na cabeça dele Eu não conseguia correr, velho Alô? Alô? Oiê Cadê você? Ouça, escuta Oi, acabei de morrer pro choque Eu vi você morrendo Cadê o Phelps? Ele tava por aqui Eu acho Vocês estavam por aqui Eu acho que a gente tava em outro andar, não? Nossa, é verdade Mano É, é isso que eu tô falando Eu não consigo achar o elevador por nada Eu tô há muito tempo tentando Vamos ver, vamos ver Aqui, ó Mano, mais um bichão lá embaixo Comeu minha perna Eu já morri de sangramento Foi terrível Ah, um bicho gigante lá também me pegou Olha meu óculos Morri direto pra ele Nem fiquei sangrando Como você conseguiu óculos de visão noturna? Ah, é Ai, Phelps morreu Você quer voltar pro outro andar pra esperar ele? Vamos, vamos Vamos encontrar ele Tá acabando a bateria Eu não sei recarregar Descobri Eu tava tentando me comunicar com você pelo rádio Quando você morreu e renasceu Tem como fazer isso? Bota no... Pega o rádio aí Eu acho que não É Bota no canal 7 Peguei Como eu faço pra mudar de canal? Aperta o 7 aí no teclado Pega ele na mão Daí aperta o 7 7 7 Alô? Alô? É porque meu som no rádio No jogo tá mutado também É, então Mas você escuta eu no rádio? Eu vou pra longe Eu escuto você Tá me escutando no rádio? Tá me escutando no rádio? Tá me escutando? Tô Tá escutando ainda? Agora não Tô Calma, pera Eu tô indo pra longe Pra ver se você me escuta pelo rádio Tá me ouvindo aí? Até agora? Tô Caralho, então o rádio funciona mesmo Qualquer coisa Qualquer coisa eu vou falar no 7 Tá bom Tô voltando aí Belezura Volta aí Estamos de pito Boa Vamos lá, vamos lá Mas aí não é melhor a gente esperar ele aqui? Porque é Porque A gente já tá aqui no elevador Corre risco de encontrar alguém? E porque a gente já tá no elevador Pode ser Será que ele não salvou eu em outro andar? Ele pode ter feito isso também A gente não sabe É verdade Ele pode ter seguido o caminho dele, né? Realmente Não tem como saber Vamos esperar mais uns minutinhos aqui E se ele não aparecer a gente vai Tá bom Pô, Gros O que vocês exploraram Enquanto eu tava morta Tentando achar o elevador Nada A gente morreu Eu tava sangrando Daí o Felps Tava correndo Eu tava seguindo ele morrendo Até eventualmente eu perder a consciência Parece ter sido Parece ser triste Não tem como saber mais O que é isso? Ah Felps Ah Felps Vamos lá no elevador, eu sei voltar, eu sei voltar. Olha, vieram juntinhos. Oi, viagem, descobri uma coisa, Felps, dá pra conversar no rádio, hein? Uma coisa? Uhum, dá pra conversar no rádio. Ah, beleza. Eu tô cansado, mano, tô cansado, não consigo correr. E agora, hein? Aperta o botão não. E agora lá embaixo, hein? E o Tesla? Mano, o Tesla tá atropelando todo mundo. Estômulo, jebito! Sabanete forte, então valeu pelo Prime. Tá muito escuro, esse jogo é escuro, mano. Calma aí, gente, eu vou colocar meus óculos. Se eu ver o bichão, vocês se viram. Eu vi o grilo. Olha meu sangue aqui, ó. Olha ele ali, tô vendo ele. Não vai reto aqui, hein? Ele tá ali no fundo. É um crocodilo vermelho. Tá, vamos pra cá, então. Como que é o elevador, Felps? Você que é burro. Mano, peguei uma mão. Peguei. Uma mão? É, uma mão mesmo, não a fruta. Não é a fruta. Uma mão. Aí, ó. Aqui, aqui. Ih! O que foi, porra? Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Avisa, porra. Então, socorreu, porra. Calma, ele passou, ele passou reto. Tem mais de um. Tem mais de um? Passou reto? Desenvolvido aqui, ó. Preste atenção, preste atenção. Ele tá aqui, se a gente passar ele vai ver? Ele viu, ele viu. Ele viu. Corre, caralho. Show yourself, you! Ai! Não, não! Corre, corre, corre. Ah, mano, na moral, cara, eu não aguento mais, mano. Nesse energúmeno do caralho Desse jacaré, porra Deixa em paz, jacaré Vai caçar sua turma Fia da puta